Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal. E gente, eu vou gravar aqui um vlog aqui pra vocês, aqui do nosso dia, porque hoje a gente vai pra um seminário que vai ter em Bacabal, né, na cidade próxima aqui da nossa. Aí a gente vai, assim, mais ou menos uma hora, que é pra gente ir, a gente vai de ônibus, né, e vai tá lá na porta da igreja o ônibus esperando a gente. E o Miguel dessa vez vai com a gente. O Miguel, ele ama ônibus, gente, então eu tenho certeza que ele vai amar fazer essa viagem aqui de ônibus também. Então a gente acordou aqui cedinho hoje, né, agilizando as coisas. O almoço eu já tô preparando aqui, que já são quase 11 horas. Acordei cedinho, né, lavei umas roupas aqui também, já tá quase enxuta já, ó, bem pouquinho mesmo. Aproveitei, né, gente, que o sol hoje amanheceu daquele jeito, olha, dá um tempinho bem bonito. Aí o almoço aqui de hoje, olha, eu fiz um arrozinho com feijão verde, né, que eu amo. E também aqui, olha, gente, tô fritando aqui um franguinho que já tá quase pronto, porque vai ser o nosso almoço de hoje. E, gente, que lindo que eu dou agora, não foi? O papai tá ali, ó, tocando violão. Aqui, ó. Olha quem acabou de escovar o dente. Faz assim, ó, sorrei. Eita, tá limpinho o dente, já almoçamos aqui, já limpei aqui as coisas, já escovei os dentes do Miguel. Agora eu vou dar um banho aqui nele, arrumar ele e depois eu vou me arrumar, né? Tá arrumadinho. Agora ele vai se sentar lá pra assistir televisão. E a mamãe agora vai se arrumar, que eu estou pra cara. E eu já me arrumei aqui, gente, olha, coloquei esse meu vestidinho aqui. Na verdade, eu não sei dizer a cor dele, não sei se ele é um azul. Pra aí pra vocês tá um azul, mas eu não sei se ele é azul, se ele é um verde. Mas coloquei esse vestidinho aqui, olha, ele é todo franzidinho aqui na frente, olha. Achei ele muito lindo, gente. Com essa manga aqui dele, olha, meio bonitinha também. Coloquei essa rasteirinha aqui e estou pronta, gente, olha. E aqui estou eu, uma nova pessoa. Fiz aqui a minha sobrancelha, gente. Até que eu consegui fazer a minha sobrancelha. Aí passei só um pozinho na cara, um batonzinho e um rímel. Só isso, gente. Ainda mais que é durante o dia, né? Aí o cabelo tá aqui, eu lavei ele hoje mesmo. Lavei esse aqui, é que o secador e tá assim. Olha o Miguel, que lindo. Fica aqui, amor. É o meninozinho, olha. É o Miguel, ó. Pera aí. Ó. Bebezinho na pulseira da mamãe, o Miguel. A camiseta aqui, olha, é do Hulk. Já tá com a sandalinha ali, né, Nenê? Tá lindo você. Aí, gente, olha. Olha, eu vou levar aqui essa minha bolsinha aqui com essa toalhinha pro Miguel. Uma bermuda pra ele, né, caso ele se sujar. E vou levar aqui também um reparador de pontas, um espelho, um batonzinho. E acho que só. Aí, pra gente ir comendo no caminho, né, o Miguel. Aí a gente comprou aqui esse biscoitinho aqui de polvilho, né. Que na verdade é pra mim, que eu gosto. Foi dois reais. Esse daqui. Comprei essas bolachinhas aqui também pro Miguel. Aí aqui tem essas batatinhas. E esse suquinho aqui também pra ele, olha. Comer durante o caminho. E agora quem já tá pronto? Eita. Tá lindo. Podinho de sapato. Nós três de azul. Vários tons de azuis. Top. Olha aqui, gente. A gente vai nesse ônibus escolar aqui mesmo, olha. Foi todo mundo aqui. Olha aqui, gente. O Rio Grajaú. Daquele tempo que eu gravei um vídeo aqui pra vocês, dizendo que a gente ia vir pra cá, pro Rio, que a gente acabou se molhando todo, pegou chuva. E a gente ia mostrar pra vocês esse Rio aqui, olha. Ele ia vir aqui nessa ponte. E olha como tá bem cheio. Chegamos, olha aqui. Olha, gente. Olha, amor. Olha aqui, gente. Aqui tem a salinha das crianças aqui na igreja. O Miguel ficou apaixonado. Um monte de brinquedo, né, vida? Olha. Tem ar-condicionado aqui. Tá bem friozinho, gente. Olha, amor. Que legal. Brinquedo. Tem joguinho, neném. Aqui, olha. Deixa eu ver se acha que não faz somar, não. Faz, não. Olha. Legal. Legal, né, amor? Tá prestando, não, a filha. Vou acelhar aqui um pouquinho, né, pra ele ver aqui um pouquinho, né, da salinha aqui. Aí já a gente vai entrar lá, que já vai começar aqui o culto, gente. Já são quase três e meia. Já são três e meia, já. Gente, olha quem acabou dormindo, hein. Ele dormiu lá no nosso colo e a gente trouxe ele pra cá, pra salinha das crianças, olha. E agora ele vai ficar aqui e a gente vai voltar lá pro culto. O Miguel acordou aqui, ó. Ele já tá brincando aqui, ó, com o Miguel aqui na salinha das crianças. Aí eu vim dar aqui uma olhada nele. Olha, você tá brincando. Já são oito horas, né? Aí teve a pausa, a gente veio e lanchou também. Eu comi um cachorro quente com suco e o Miguel tava dormindo e acordou aqui a horinha. E agora eu vou voltar pra lá de novo. Sim! Música Gente, já chegamos em casa. Estou aqui morta de sono. Eita, gente. Já deixei aqui minha roupa de dormir e arrumar aqui agora o Miguel pra dormir também. Né, Miguel? Meu filho brincou muito lá. É? Bastante. Bastante. Se divertiu. Ele veio brincando dentro do ônibus a viagem inteira, não foi? Sim. Então, eu vou lá, gente. Ítrio. Presidente. Oi. Obrigado.